E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu vou mostrar mais um vídeo que foi revelado do mod Crash Bandicoot 2.5 Mechanical Manhand. Pra quem não sabe, esse mod tá sendo feito aí pelo Aversetrix e pela Airumo. E se trata, digamos que, do melhor mod aí feito para o Crash 2, né? Esses modders fazem modificações impressionantes ali no segundo título da franquia. E nesse vídeo aqui eu vou reagir a mais uma atualização. O Aversetrix postou um vídeo aí nesses dias mostrando um pouco da fase medieval desse mod. Pois é, temos aí muitas fases pela frente e quando é que esse mod vai lançar, né? Infelizmente não sei. E também eles não sabem. Parece que a cada momento que passa aí eles querem adicionar mais uma coisa nova. Então eu acho muito difícil de bater o martelo pra falar o que que vai ter nesse mod. Porque de uma hora pra outra eles podem pensar em uma coisa louca e adicionar ali. Então eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas, pelo menos, boa parte do mod está pronto. Porque pelo que ele falou ali, o mod terá 18 fases e 3 chefes. Antes eram 15 fases, né? Mas agora são 18. Dá pra ver que eles estão mudando muito, né? Aí nessas 18 fases, 15 terão relíquias. As 3 últimas não vão ter devido a algumas limitações que eles encontraram no jogo. Então não vai ter como adicionar relíquias de tempo aí nessas últimas fases. Por enquanto, né? Porque vai que eles descobram aí outra forma pra adicionar. Mas, até o presente momento, 15 fases terão relíquias. Aí as 3 últimas não, tá? Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Eu não sei como vai ser. Se essas 3 últimas fases serão fases escondidas. Ou fases ali que vão estar em algum Warp Room específico. Não sei. Só sei que a fase que eu vou demonstrar agora é a 16ª. A antepenúltima fase do jogo. Então, já tá bem avançado. E para o level desse jogo aí, até que tá fácil, tá? Pelo que eu vi aqui. O nível, por enquanto, não parece difícil. Talvez ali só é o começo da fase, né? Aparentemente, pelo que vimos. Mas, vamos conferir aqui direitinho. Eu vou fazer alguns comentários e ver aí o que a gente pode encontrar nessa fase. Vamos ver aqui a fase medieval level showcase, né? A demonstração da fase medieval. Vamos lá. Tá começando. Isso. Ok. Já começamos com algo legal, né? Vocês estão percebendo que o Crash tá com um chapéu de mago? Olha isso aqui, galera. Nossa, tá muito bem feito. Eu gostei desse toque. E esse mod aqui tá bem impressionante. Porque, pelo jeito, cada fase terá uma mecânica diferente. E isso aí é muito bom, tá? Então, não vai ter tudo igual. O Crash vai ter algumas mudanças aí durante as fases. E nessa fase, por exemplo, ele vai estar usando esse chapéuzinho de mago. Eu acredito que ele não vai usar magia. Porque, pelo que a gente tá vendo, as mecânicas são bem parecidas. É só o acessório mesmo que ele tá usando, tá? Então, isso aí vai permanecer. Aí, ó. Tá bem bonitinho, né? Ficou legal. Aí, aqui, temos outra novidade. Um mago com a roupa verde. Vocês sabem aí que no original é a roupa roxa ali, uma azul. Ele fica lançando bolas de energia. Aí, quando encosta no Crash, ele se transforma num sapo. Essa aí é a mecânica dele. Mas esse daqui, galera, ele tem mecânicas diferentes. E não é uma específica. Porque um mago da roupa verde, ele pode alterar alguma coisa da fase, tá? Ele pode alterar alguma mecânica ali. Por exemplo, esse aqui, que a gente tá vendo, o primeiro que aparece dessa fase. Ele empurra o Crash. Aí, ó. Quando chega perto... É, deixa eu voltar aqui, porque ele mostra, né? Ó. Ele levanta, né? O bastão. E empurra o Crash. Essa é a mecânica dele. Agora, outra coisa legal é isso daqui, ó. O Crash dá um hit nele e ele não morre diretamente. Ele só perde a roupa. E pra quem não sabe, isso aí é do jogo original mesmo. Isso aí tem no Crash Warped. Porém, é apenas na versão europeia, tá? É apenas na versão europeia que tem isso. Isso aí se aplica aí àqueles marcos aí de roupa roxa, né? É o que tem ali no original. É isso que acontece com eles. Eles têm dois hits de vida. É algo que realmente chama muita atenção nesse tipo de inimigo. Eu gostei, tá? Pelo menos passa mais dificuldade, né? Então, eu acho esse toque legal que a versão europeia teve aí com esse personagem. Aí ele perdeu a roupa. Aí empurrou, né? Por causa da habilidade dele. E matou ele, né? Tanto o bode quanto o Crash, né? Aí, ó. Aí é normal. O ícone aqui tá meio diferente. Eu acho que é por causa da paleta de cores, né? Da fase ali, ó. O ícone do Crash. Tá meio azulado. Tá. Aí agora ele vai ignorar um pouquinho, né? A fase. E aqui o Aku Aku tá com as penas escuras, né? Aqui, ó. Com a pena azul bem escurinha aqui. Todas as penas e a barba, né? Isso aqui deve ser por causa da paleta da fase também, tá? Nossa, as cabeças aqui. Aí tem os gigantes que tem no jogo original, né? A fase no geral é bem parecida, tá? Não tem muitas mudanças. O que muda mesmo são as mecânicas. As mecânicas são a paleta de cores aí de alguns personagens. E também o cenário ser toda noite, né? O cenário aqui no original das fases medieval era de manhã. Aí é bem legal ver essas mudanças aí. Eu curto quando muda esse tipo aí de ambientação, né? Aí aqui esse Mago Verde, pelo que a gente tá vendo aqui, ele spawna caixa de metal, ó. Pra poder acertar aí o Crash, viu? Muda até a posição. É exatamente na posição em que o Crash tá. Eu acho isso bem interessante. Então dá pra ver que são várias mecânicas diferentes esse Mago Verde, né? Então vai, aqui continua. Aí tem um bem legal aí que o Mago Verde faz lá na frente. Tem uma coisa que eu adoro aí na mecânica. Mas tá, aqui continua. Aí vamos ver se é o próximo. Aí tem o sapo. Gira. É o checkpoint. Tá. Aí tem o gigante. Por enquanto tá normal. Essa fase aqui, pelo que eu tô vendo aqui, não teve muitas mudanças. Mas a maior mudança vai lá mais pra frente, tá? Eu acho que o que ele mostrou aqui foi apenas o básico. Ainda vai ter muita coisa. E também ele não mostrou toda a fase. Ele só mostrou o início dela. Então eu acho que o que vai realmente mudar nela é o que ele não mostrou. É uma parte que eu vou mostrar ali no final e eu vou teorizar sobre isso também. Mas tá, o Crash tá andando. Tá. Aí tem essas caixas reforçadas que tem um design diferente ali, né? Que tem aqui a diferença. Achei aí da hora o que fez. Vamos ver se é aqui. Ah. Olha só que legal isso daqui. Esse mago verde aí. Presta atenção que ele faz. Viram? Ele empurra um inimigo. Então isso aí pode afetar aí na sua estratégia de desviar de um inimigo ou até derrotá-lo. Porque esse mago aí pode empurrar pra cima de você. Aí você não tem o que fazer. Então eu achei isso bem da hora também. Ponto bem criativo e dá pra modificar as mecânicas do jogo. Também pra você passar de uns obstáculos. É bem legal. Aqui tem o mago padrão que tem no mesmo jogo. E ele funciona da mesma forma. É assim que ele funciona no... Da versão europeia, tá? Aqui no Crash Wapage da versão europeia. Ele continua atacando. Aí você gira nele e ele perde a roupa, viu? Aí você gira de novo pra matá-lo. Aí aqui tem um bônus. Que não é bem um bônus. Porque aqui é um trecho obrigatório. Você tem que fazer aqui. Pra você seguir na fase. Aí aparece ali bônus. Mas eu acredito que é necessário pra vir aqui pra passar da fase. Aí ele ignorou algumas caixas. Porque ele não quer fazer tudo da fase. E aqui ele vai pro trecho final aqui do vídeo, hein? Ó. Ele acaba de chegar. E a caixa de ferro de checkpoint aqui, ó. Ela é ativada, ó. Automaticamente. Achei interessante. E aqui tem algumas caixas invisíveis, né? Aí precisa ser ativada. Que por enquanto não é mostrado como ela é ativada. Mas eu tenho uma teoria aqui. Que aí daqui a pouco eu vou contar. Mas ele vai seguir aqui. Olha só outra diferença. O mago verde, ele muda a posição das caixas. Aí, ó. Que da hora, né? Aí ele passa. Aí isso aqui. Tem uma teoria. Que vocês estão vendo aí que os inimigos estão... Transparentes. Parece que eles são fantasmas, né? Olha qual o sentido deles serem assim. Eu acredito aí que eles estão relacionados àquelas caixas de trás. Mas aí o Crash segue, segue. E aí tem a caixa... É... De ativação. Aí o Crash ativa. E olha o que acontece. E o vídeo termina aqui. Então o que eu penso aqui sobre isso? Ó. Vocês viram que quando... O Crash ativou a caixa. Ele perdeu a coaco. Né? Não sei se isso tem relação com a caixa. Ou se tem com o mago com a roupa vermelha ali atrás. Eu não sei. E eu acho que tem a ver com a caixa. Porque é... Pelo jeito é pra dificultar mesmo. E o que que acontece aqui? Eu acredito que essa seja uma rota de perseguição. Acho que o Crash vai ter que escapar. Vai ter que voltar todo o trajeto que ele tinha feito. Pra poder fugir desse mago aí. E isso explicaria aquelas caixas lá de trás. E os inimigos transparentes. Acho que essa caixa de ativação ativa também os inimigos. Então... Você não vai voltar tranquilo. Você vai ter que enfrentar os inimigos no caminho também. Então... Eu acho que é assim que vai funcionar. Aí você tem que voltar até aquela... Aquela plataforma de bônus, talvez. Aí você usando aquela plataforma de bônus. Você volta lá pro início. Talvez seja isso. Isso é uma teoria que eu tenho. E esse mago não tem como matar. Você vai ter que escapar. Pra não... Não sofrer dano. E é isso que acontece, né? Quando ele atinge você. Ó. Você se transforma em sapo. Aí é aqui. É aqui que termina. E eu gostei demais aqui do efeito que botaram, hein? Aí, ó. Olha só o mago. O tamanho dele. E a roupa. Ficou da hora. Ficou da hora demais, né? Mega. Esse aqui era a fase que eu queria analisar com vocês. Mostrar aí como é que tá ficando o Crash Bandicoot 2.5 Mechanical Man. E pelo que tá falando na descrição é isso mesmo, né? Que essa fase é inspirada nas fases medievais do Crash 3. E se passa a noite com uma sessão de perseguição. Então, isso aqui já tá confirmado. Isso aqui vai ter perseguição. E provavelmente é com esse mago aqui. Então, é isso, galera. Qualquer novidade aí do Mechanical Man. Eu vou trazer aqui pra vocês. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Tô gostando. Se estão ansiosos pra jogar esse mod. Assim como eu. Deixem aí nos comentários, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajudou muito. Se inscrever no meu canal, por favor, se eu simpate daqui. E ative o sininho pra receber todas as notificações. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais, então, antes de mim, no meu canal. No botão abaixo, chamado Seja Membro. E clique no botão Valeu Demais pra deixar o comentário destacado. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau e comentar. Fui! Fui!